O budismo de Nichiren Daishonin é uma escola que se concentra na recitação do mantra Nami ou Renji-kyo como uma prática central. Essa escola de pensamento foi fundada pelo monge japonês Nichiren Daishonin no século XIII. O budismo de Nichiren Daishonin fundamenta-se na afirmação de que todas as pessoas têm o potencial de atingir a iluminação. Esta ideia é a epítome do budismo mahayana, uma das suas principais divisões do budismo. Surgiu na Índia após a morte de Sakyamuni, através de um movimento de popularização dos ensinos do Buda. História de Nichiren Daishonin Nichiren Daishonin nasceu em 1222 no Japão e tornou-se um monge budista na idade de 16 anos. Ele estudou várias escolas budistas e finalmente chegou à conclusão de que o Sutra do Lótus, ou Sutra da Flor de Lótus, era a mais alta expressão do budismo mahayana. Ele acreditava que a recitação do mantra Dnami ou Renji Kyo, era a prática mais eficaz para atingir a iluminação. Nichiren Daishonin enfrentou muita perseguição por suas crenças e foi exilado várias vezes antes de estabelecer sua base no Monte Minobu, onde passou o resto de sua vida ensinando seus discípulos. Ele morreu em 1282, mas suas ideias continuam a influenciar a prática budista até hoje. História da Soka Gakkai A Soka Gakkai é uma organização japonesa fundada em 1930 por Tsunezaburu Makiguchi e Joseitoda. Ambos eram seguidores do budismo de Nichiren Daishonin e acreditavam na importância de usar a filosofia budista para transformar a sociedade. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Soka Gakkai enfrentou perseguição por sua recusa em aderir às crenças do Estado japonês. Após a guerra, a organização cresceu rapidamente e tornou-se uma das maiores organizações budistas do Japão. Exercícios espirituais Algumas das práticas espirituais comuns do budismo de Nichiren Daishonin incluem Recitação do mantra Nami ou Renji Kyo Essa é a prática central do budismo de Nichiren Daishonin. Acredita-se que a recitação do mantra ajuda a purificar a mente e trazer benefícios tangíveis para a vida diária. Estudo dos ensinamentos de Nichiren Daishonin A Soka Gakkai enfatiza o estudo dos ensinamentos de Nichiren Daishonin como uma forma de compreender o significado do mantra Nami ou Renji Kyo e sua aplicação na vida diária. Meditação A meditação é uma prática importante em muitas escolas budistas, incluindo a Soka Gakkai. A meditação ajuda a acalmar a mente e desenvolver a concentração. Serviço aos outros A Soka Gakkai acredita na importância de servir os outros como uma forma de desenvolver a compaixão e beneficiar a sociedade como um todo. Significado do Nami ou Renji Kyo Nami ou Renji Kyo Nami ou Renji Kyo Dedicar a própria vida Mio ou Lei mística da causa e do efeito Renji Flor de lótus Kyo Eternidade da vida ou continuidade Nami ou Renji Kyo significa É toda a lei do universo que nos rege. Estudo e aplicação dos ensinamentos budistas na vida diária A Soka Gakkai enfatiza a aplicação dos ensinamentos budistas na vida diária como uma forma de melhorar a qualidade de vida e alcançar a felicidade duradoura. A Soka Gakkai enfatiza a felicidade duradoura. A Soka Gakkai enfatiza a felicidade duradoura. A Soka Gakkai enfatiza a felicidade duradoura.